Olá, malta! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Nós sabemos que já não aparecemos aqui há algum tempo, mas tivemos realmente muitas mudanças desde o último vídeo. Posso-vos pôr só assim a par um pouco neste vídeo, mas depois vamos fazer um para vos explicar melhor o que é que está a acontecer. Mas antes de mais, este é o primeiro vídeo do Diário dos Noivos, porque vocês sabem, nós vamos casar. Se não sabem, não nos estão a seguir no Instagram. Por isso, sigam-nos no Instagram. Ai, desculpem lá, isto aqui assim, isto aqui assim, mas é que nós ainda estamos tipo em meias mudanças. Eu vou deixar então o nosso Instagram aqui em baixo, nós estamos sempre muito ativos lá. E então, no vídeo de hoje, nós estamos a preparar uma surpresa, como vocês já puderam ter visto aqui no título em baixo. Nós estamos a fazer uma surpresa de despedida de solteiro para algumas pessoas que nos são muito queridas. E então, nós vamos filmar a reação deles a receber esta surpresa. E nós vamos... Para onde é que nós vamos? Então, nós vamos passar a nossa despedida de solteiro em Paris, os dois, juntamente com algumas pessoas. E nós compramos as viagens para todos irem connosco. E então, basicamente, o fone, basicamente, eu já acabei de comprar as viagens, para sete pessoas. Eu, o Sérgio e o resto das pessoas. Peraí, eu vou vos mostrar. Posso vos dizer que... Faltam... 188 dias para a nossa despedida de solteiro. Nós inicialmente íamos casar no dia 5 de Julho. Só que tivemos uns pequenos percalços e já não foi possível ficarmos com essa data. E então, nós achámos que era interessante fazer o nosso casamento civil no inverno. E, consequentemente, também a despedida de solteiro perto dessa data. Então, nós comprámos uma viagem para ir a Paris. Nós e as pessoas que nós convidámos. Aliás, que nós vamos convidar, porque eles não fazem a menor ideia, tipo, de nada. Apenas tentámos perceber junto deles, a disponibilidade deles. E, basicamente, foi isso. E, entretanto, vamos no dia 29 e 30 de Novembro. E, no dia 1 de Dezembro, ou seja, 29, 30 e 1, para Paris. Eu e o Sérgio vamos fazer umas coisas bem divertidas, que eles também não fazem a menor ideia. Mas isso também não vamos deixar aqui. Porque nós vamos continuar com esta saga do Diário dos Noivos. E vamos mostrar-vos tudo como temos realmente organizado esta despedida de solteiro. Inicialmente, não era nada para ser assim, porque ia ser no verão, ia ser outra coisa completamente diferente. Só que, como nos deu mais tempo, mais espaço de manobra, então, nós decidimos fazer isto desta maneira tão especial. Porque Paris é um sítio muito especial para nós, e vocês sabem. E, então, nós decidimos fazer desta maneira. O que vamos lá fazer na nossa despedida de solteiro? Era o que eu vos estava a dizer. Vocês vão saber mais à frente, nos outros vídeos da organização da despedida de solteiro. Ah, e agora vou-vos mostrar, basicamente, o que é que nós vamos fazer para que eles cheguem ao destino e ao que nós vamos fazer. Ou seja, à surpresa. Basicamente, nós criámos um quiz para dar às pessoas que as respostas são relacionadas com o destino. Ou seja, com aquilo que nós vamos fazer. Vamos aqui jogar um bocadinho com o português, não é mesmo? E, então, se realmente eles acertarem a esse quiz, nós vamos dar uma luminária assim, deste género, que diz uma frase que é Vamos a Paris. Eles não vão acreditar. Pelo menos é essa a ideia que eu acho. E é nessa altura que eu lhes vou mostrar o bilhete comprado. Agora vou-vos deixar com algumas imagens da reação da malta que nós convidámos para ir à despedida de solteiro. Eu estou tão entusiasmada, vocês não estão a perceber. E espero que vocês gostem de vídeos como este. Se gostam, deixem o vosso like aqui embaixo. E comentem aqui embaixo também se vocês estão nesta onda das visites solteiros. Se não estiverem nesta onda, digam-nos aqui embaixo se vocês já fizeram alguma coisa, se já tiveram alguma ideia alguma vez de fazer assim uma compra de uma viagem surpresa para alguém. Para onde, contem-nos tudo e bora lá, acompanhem o vídeo. Então, isto é uma surpresa que nós estamos a organizar para ti e para outras pessoas. E então, isto vai ter várias etapas. A primeira etapa é um questionário que eu vou fazer sobre nós. E eu vou falar. Não, não, é muito prático. Sou péssima. É muito prático. Depois, se tu acertares tudo, passamos para uma segunda etapa. E depois tu vais tentar, vais acabar por perceber o que é que é a surpresa. Então, a primeira pergunta é... Qual é que... Eu vou dar opções. Eu vou dar opções, me preocupes. Qual é que é a língua que o Sérgio fala fluente? Inglês, alemão ou francês? É francês. Muito bem. Por hoje, eu vou dar a carota de champignon. Muito bem. Eu quero dizer francês. Ok. Qual é que é o tipo de filme que nós mais gostamos de ver? Documentários? Terror? Ou Disney? Disney. Sem dúvida. Disney. Boa. Disney. Muito bem. O que é que tu achas que eu e o Sérgio mais gostamos de comer ao pequeno almoço? Para ações. A segunda é a sorda. E a terceira é a doces. Doces. Errou! Eu vou dizer croissant. Zerdânia! Croissant. Ok. E a última pergunta é. Qual é que é o tratamento que eu tenho estado a fazer à pele para estas rosáceas aqui? Algas, terra ou da Dior? Da Dior. Fiquei em ter a dizer da terra. A terra era boa. Ai, se tu tinhas me dito, vou fazer por aquele da Dior, não é? Exatamente. Nem precisas das opções. Eu ia dizer Dior. É... Ah! Então, como vocês acertaram todas as perguntas, já é oficial. Podes virar para ti. Podes virar. Mostra... Mostra palpar. Não. Podes virar, mas vira devagarinho que as letras saem. Ah... Ah... Nos apariês... Podes virarinho. Sério? Porra. Mãe! Cuidado que as letras caem. Já desmultou tudo. Ah, Doro! Quando? Calma. Vamos na nossa despedida de solteiro. Jura! 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 Eu falo assim mesmo porque eu não falo francês, tá? Então, é a parte em que eu digo que já comprámos os bilhetes. Estás a gozar. Jura! O que tiraste quando comprei hoje? Eu não gostava! Nós comprávamos as viagens para todos. Boa! Mas... Ah, dá nada. Mas nada! Mas nada! Nós comprávamos as viagens e pronto. Ah, mas cada um paga assim. Não! Ah, é só... Nós estamos a oferecer. Não! Sim! Não, não! Não, não! Nós estamos mesmo a oferecer. Não, 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 não. Mas quem sabe somos nós. A balança! No momento! Ah, obrigada! Digo que já comprámos as viagens. A sério? Para ir à minha despedida de solteiro e do Sérgio. Estás convidada e a viagem já está comprada com o teu nome. A sério? Aham. Ok. A parte interessante de tudo isto é... Nós já comprámos as viagens para todos. Temos as viagens já compradas e uma delas está com o teu nome. Ou seja, nós vamos fazer a nossa despedida de solteiro. Ok. Aham. E nós já comprámos as viagens para ti e para as pessoas que vão. Não, acredito. Se jura? A sério? Amor, dá-me o teu fone para eu lhe mostrar o nome dele nos bilhetes. Vês? Ai, 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 ai. Nós escolhemos... Para Richard de Gaulle. Para Richard de Gaulle, Lisboa. Estas são as pessoas que vão. As de Andréia. Awww. Ai, nossa. Sempre aqui com estes pintantes. Bem, malta, eu espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo. Porque esta surpresa que nós fizemos aos nossos amigos foi mesmo de coração. E nós estamos mesmo muito entusiasmados com esta viagem e com esta surpresa. Como eu vos disse, mais para a frente iria dizer como é que as coisas têm de processar. Nós já criámos, entretanto, uma conversa no WhatsApp e colocámos toda a gente. E é lá que nós, entretanto, vamos dando todas as dicas, falando do check-in. Entretanto, vamos passar também, assim que for possível e fizermos o check-in, vamos passar a todos cada um o seu boarding pass. Vamos também dando dicas de coisas, por exemplo, da mala, o que é que se calhar é melhor levarem, o que é que é melhor não levarem. Pronto, essas coisas assim. E, entretanto, mais para a frente, também vamos colocar-vos a par de como é que foi para escolher a estadia e para fazer o roteiro que eu e o Sérgio temos estado a preparar. Porque lá está, nós, com esta viagem, queremos, basicamente, que as pessoas que vão, as pessoas que nos são queridas, vejam Paris com os nossos olhos. E isso é algo que nos deixa extremamente entusiasmados, porque é como se fosse a nossa casa, vai ser sempre a nossa casa. Mas pronto, como vocês puderam ver, toda a gente ficou assim meio... What? Achei muito engraçado, porque foi muito parecido uns com os outros. Porque ficou... Oh, meu Deus, vamos a Paris! Ou seja, eu acho que a malta não estava à espera, eles sabem que nós adoramos Paris, mas eles não estavam à espera de que nós tivéssemos comprado as viagens. Mas depois, quando eu disse que já tínhamos comprado as viagens, aqueles... What? Hã? Porque eles diam estar a achar que era só... Ai, tal, querem ir conosco a Paris? Sim, sim, vamos, vamos. Depois chegava a última hora e ninguém combinava nada. Pois é, lamento. Todos vocês que nos estão a ver e que vão à viagem connosco, desta vez não têm escapatória. E então, nós vamos colocando-vos a par. Continuem a assistir aos nossos vídeos. Deixem o vosso like, se vocês gostam de vídeos como este. Subscrevam o canal, é muito, muito, muito importante. E sigam-nos também nas redes sociais, que nós vamos deixando lá vários posts, vários stories, várias informações. E... Até ao próximo vídeo, malta.